A Dobra de Fogo é uma das dobras mais conhecidas e que as pessoas mais gostam de Avatar, tanto por ser estilosa, quanto por ser ofensivamente bastante poderosa. Como eu já fiz um vídeo sobre a Dobra de Água, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a Dobra de Fogo. Lembrando, para ter mais vídeos de Avatar no canal, vai depender do engajamento de vocês no vídeo. Então deixe seu like, digite Simba e compartilhe para alguém que curte Avatar. Aliás, um aviso rápido antes do vídeo começar. Eu abri um novo servidor Discord, vai estar aí embaixo na descrição, então corre lá e entra. Tudo dito? Bora para o vídeo! A Dobra de Fogo, um dos quatro elementos, é a habilidade porocinética de controlar e produzir fogo. É a única entre as artes de dobra, pois é a única que praticamente pode gerar o elemento. Os primeiros dobradores de fogo humanos vieram de uma cidade sobre a Tartaruga-Leão, durante a Era de Rava, e a arte posteriormente se espalhou para os Guerreiros do Sol, a Nação do Fogo e a República Unida das Nações. O Reino da Terra também tem uma pequena minoria de dobradores de fogo. Conforme descrito por Airo, o fogo é o elemento do poder, consistindo em uma força vaciladora temperada pela vontade inavalável de realizar tarefas e desejos. No entanto, durante a Guerra dos Cem Anos, uma nação do fogo militarista distorceu isso, transformando a dobra de fogo em algo alimentado por raiva, ódio e destruição. A dobra de fogo obtém-se o poder do sol, e os primeiros dobradores de fogo humanos desenvolveram suas técnicas de dobra de fogo observando os dragões. A dobra de fogo é conhecida por seu estilo de ataque intensivo e agressivo pela falta de movimentos defensivos adequados. Embora os dobradores de fogo possam modificar manobras defensivas para funcionar como defesa, como criar grandes paredes de fogo ou derrubar ataques recebidos com golpes de fogo. Na Era de Rava, as pessoas obtinham o domínio do fogo através da Tartaruga Leão do Fogo, concedendo-lhe o poder de por meio da dobra de energia. Juan, ao roubar esse poder para melhorar a vida de seus amigos, foi banido, mas manteve essa habilidade. Ele aprimorou suas habilidades aprendendo com os dragões nas terras espirituais, transformando o fogo em uma extensão de seu corpo. Outros seguindo seu exemplo, abandonando suas condições pobres na cidade. Posteriormente, as pessoas aprenderam a dobrar o fogo com os dragões, especialmente os guerreiros do sol, reconectando os elementos ao conceito de energia e vida perdido durante a Guerra dos Cem Anos, onde a manipulação de fogo se tornou distorcida pelos ideais da Nação do Fogo. Crianças dobraduras de fogo, embora tenham o instinto para evitar queimaduras, representam o perigo até controlarem seus poderes. Na Nação do Fogo, tradicionalmente, recém-nascidos são submetidos a um teste. Uma bola de casca de pétala e algodão embebido em óleo especial e assegurado sobre o nariz da criança, e a habilidade inata faz geralmente a bola pegar fogo. O teste quase sempre funciona. Mas em alguns casos são inconclusivos. Em situações incertas, um ambiente desafiador é considerado útil para desenvolver as habilidades de dobra de fogo. Os dobradores de fogo utilizam o Soshi como fonte para dobrar. Essa capacidade da dobra de fogo é o contraste nítido com as outras artes de dobra, que manipulam fontes já existentes do seu elemento, embora os dobradores de fogo também possam controlar ou intensificar as chamas próximas. A dobra de fogo emprega radiadas concentradas de fogo para sobrecarregar seus oponentes antes de desferir um golpe fatal. Chutes e surcos rápidos e giratórios geram formas diversas para ataques e ofensivos. Táticas e formas da dobra de fogo requerem pouca modificação para serem usadas por Probing Ding, sendo a diferença mais perceptível na restrição de uso de correntes de fogo prolongadas. No entanto, sequências rápidas de chutes e surcos permitem que um dobrador de fogo no Probing Ding mantenha uma excelente mobilidade ao redor da arena, enquanto tenta empurrar os membros da equipe adversária para trás. O movimento circular também é um elemento crucial da habilidade, pois parece potencializar e intensificar as chamas do dobrador de fogo. Ao criar raios, os dobradores de fogo frequentemente movem seus braços em movimentos circulares lentos, semelhante à dobra de água, mas com mais tensão. Os dobradores de fogo recebem um aumento de poder quando estão na linha do Equador, e esse aumento de poder é aumentado durante o verão. Outro fato é que em climas quentes, o poder dos dobradores de fogo é ampliado ainda mais. Porém, tem algumas coisas que deixam o dobrador de fogo mais fraco. As desvantagens da dobra de fogo incluem a acessibilidade ao frio extremo, enfraquecimento durante a lua cheia, falta de técnicas defensivas, consumo elevado de energia em batalhas prolongadas e a necessidade de controle preciso da respiração. O mau controle da respiração pode levar ao domínio perigoso do fogo, tornando os exercícios de respiração essencial para os veneciantes. Além disso, a falta de autocontrole pode resultar em explosões ou incêndios descontrolados, destacando a importância do controle emocional na prática da dobra de fogo. Certos dobradores de fogo conseguem girar e controlar o relâmpago separando a energia Ying e Yang. O relâmpago, chamado de fogo de sangue frio, é a forma mais pura e poderosa de dobra de fogo. No início, apenas alguns prodígios e mestres podiam usar essa técnica. Na época de Avatar Korra, a geração de raios não era comum, mas o suficiente para algumas pessoas trabalharem em usinas de energia utilizando essa técnica. Alguns dobradores de fogo experientes não conseguem girar raios por falta de paz exterior. Tentativas de dobradores com conflitos internos resultam em apenas explosões. Zuko, por exemplo, não conseguia por causa de seus conflitos com seu pai, senhor do fogo Ozai, e sua irmã Azula. A geração de raios é uma habilidade que permite girar e direcionar relâmpagos, exigindo paz e espírito e ausência de emoção. Apenas seis dobradores de fogo conhecidos demonstraram essa habilidade. Shupin'an, Airo, Ozai, Azula, Mako e o neto de Zuko, General Airo, durante a vida de Korra. Outros dobradores também usaram essa habilidade, especialmente para gerar energia na Cidade República. O redirecionamento de raios é uma habilidade que Airo desenvolveu. A técnica envolve absorver o raio pelo braço, guiá-lo pelo estômago e liberá-lo pelo outro braço. Apenas Airo, Zuko e Aang demonstraram essa habilidade. Os dobradores de fogo de alta classe resolvem disputas de honra através de um Agni Kai, um duelo tradicional realizado em uma arena ao ar livre. Neste duelo, que pode ser assistido pelos espectadores, os competidores lutam ao pôr do sol ou ao nascer do sol. Na Nação do Fogo, após Sozin, os Agni Kai se tornaram quase exclusivamente duelos até a morte, e poupar o derrotado é visto como um sinal de fraqueza. Os competidores lutam com o peito nu e podem ter assistentes para ajudá-los. É desonroso atacar pelas costas, especialmente um oponente derrotado. A Agni Kai do Tavis inclui o duelo de Zuko contra seu pai e contra o Comandante Zhao, e o duelo entre Zuko e Azula pelo trono, que ocorreu durante o cometa. Agora, por que a dobra de fogo é a mais perigosa? A dobra de fogo é temida por sua capacidade de destruição imediata e intensa, podendo queimar e destruir propriedades, causando danos significativos a pessoas e ao meio ambiente. Além disso, os dobladores de fogo têm a habilidade única de gerar seu próprio elemento, tornando-os alto o suficiente e capaz de utilizar fogo como uma arma versátil, como ataques de longo alcance e grande intensidade. A manipulação de fogo também pode envolver a geração de relâmpagos, uma forma ainda mais perigosa de fogo, e o risco de perda de controle, que pode resultar em incêndios descontrolados, representando perigo iminente para as vidas e propriedades. A associação histórica da nação do fogo com o poder e conquista contribui para a percepção do fogo como um elemento ligado ao perigo e conflito, ampliando seu status como uma das formas de dobra mais temidas. A dobra de fogo, então, ao meu ver, é a dobra mais perigosa do universo de Avatar. Mas e aí, o que vocês acham da dobra de fogo? E que outra dobra primária devia falar no canal? Já falamos da dobra de água e agora de fogo. Quem sabe a próxima seja da Terra. Enfim, deposita-se lá aqui embaixo e também digite simba para apoiar o canal mais e mais. Tudo dito, até a próxima!